Fala pessoal, Jonathan aqui. Nessa aula eu vou te mostrar como você pode criar esse sistema aqui, que é basicamente um cadastro de usuários do zero, usando o banco de dados e Django, e depois exibir esses usuários que você cadastrar aqui, como por exemplo, essa pessoa aqui. Dar um Enter e você vai poder exibir todos os usuários que você cadastrou, e aqui voltar à página inicial e fazer novos cadastros, tudo isso em pouquíssimo tempo, começando agora. Se você não é inscrito no canal e quer continuar aprendendo sobre Python, como ganhar dinheiro com isso, como lucrar e entrar na área de programação e trabalhar com Python, eu recomendo que você se inscreva nesse canal, porque aqui eu dou várias dicas de como entrar na área de programação, o mais rápido possível, certo? Então vamos começar aqui. Para começar, se você não tem ainda, instale o Python e o VS Code. Se você não fez isso ainda, eu vou deixar o link aí na descrição de como fazer a instalação do Python e o VS Code rapidamente. Então você vai lá, assiste esse vídeo, se você já tem o Python e o VS Code, e agora a gente pode continuar aqui. Então beleza, vamos continuar. Então vamos fazer as instalações aqui, vou entrar aqui no terminal, e você vai fazer o seguinte. Você vai fazer aqui um pip install jungle, certo? Ou se você está no Mac ou Linux, você coloca o comando pip3. Então não adianta me perguntar em seus comentários por que não está funcionando. Não está funcionando porque você não fez a instalação. Muito simples, tá? Então faz a instalação do Python e o Django e o VS Code primeiro, e depois continua aqui. Se você fez isso, você pode dar um pip install jungle, dar um enter, que ele vai funcionar. Aqui não vai instalar porque eu já tenho instalado no meu computador, então eu não preciso instalar duas vezes. Beleza, pode fechar aí. Vamos então criar um projeto jungle. Então eu vou clicar aqui no botão direito, vamos criar aqui uma nova pasta, porque para o VS Code você precisa de uma nova pasta. Vou chamar essa pasta de cadastro, chamar ela de projeto jungle 1, ok? E agora eu vou abrir o VS Code. Vamos abrir aqui, desse aqui para eu mostrar para vocês. E agora nós vamos então abrir essa pasta que eu acabei de criar. Então file ou arquivo, vamos aqui em file ou arquivo, open folder ou abrir pasta, selecionar essa pasta que eu acabei de criar, no meu caso é projeto jungle 1, select, e pronto, estou dentro da pasta. Aqui nós vamos rodar alguns comandos para poder criar um projeto jungle, que basicamente o projeto jungle é composto de duas partes. O projeto em si, que guarda as configurações do projeto, e os aplicativos que são as funcionalidades daquele projeto. Então vamos criar primeiro o projeto, e depois vamos criar aqui o aplicativo, certo? Para criar um projeto, você pode abrir aqui o terminal. Para abrir o terminal você aperta o ctrl J, tá? Ctrl J abre o terminal, então ctrl J. E aqui você roda o comando jungle, traço admin, start, project, exatamente assim. E aqui você dá o nome do projeto, que eu recomendo que você inicie com o projeto, para que você saiba que ele é o projeto e não o aplicativo. Então eu coloco aqui o nome projeto, e aqui eu vou chamar de projeto cadastro, underline usuários, dar um enter. Se você notar aqui na esquerda, ele já criou essa pasta, certo? Aqui está a nossa pasta, e aqui dentro nós temos outra pasta com o mesmo nome, e ela possui as configurações que nós precisamos utilizar para configurar o nosso aplicativo, o nosso sistema web jungle. Então agora para que eu possa criar a parte de funcionalidade, eu tenho que entrar dentro dessa pasta e criar um aplicativo dentro dela. Para fazer isso você pode fazer o seguinte, você dá aqui um cd, mais o nome da pasta, qual que é o nome da pasta? Qual que é o nome da pasta? Projeto card usuários. Então eu faço aqui um projeto, dou um tab, ele já completa automaticamente, dou um enter e pronto, posso dar um ls aqui para confirmar que eu estou agora dentro da pasta que contém o arquivo manage.py. Eu preciso estar aqui para conseguir fazer o próximo passo. Se você não está aqui, entre naquela pasta usando o comando cd. Beleza, eu estou aqui dentro, agora eu faço um jungle-admin-start-app, e aqui eu coloco o nome do aplicativo. Deixa eu sair da frente aqui, eu estou na frente do comando, certo? Ok. Agora fazemos aqui um jungle-admin-start-app, e eu coloco o nome do aplicativo, que eu também recomendo que você inicie com o nome de app. Então app, underline, o nome que você quer utilizar. No meu caso é um cadastro usuários. Uso, adios. E dou um enter. E se você notar aqui, ele criou uma outra pasta, dentro dessa pasta que nós estamos aqui, certo? Então agora, é o seguinte, você já tem agora o projeto e o nosso aplicativo criado. Você já tem o projeto e o aplicativo criado. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, pessoal. No caso do jungle, a forma em que ele funciona é da seguinte forma. Você basicamente tem que passar por três etapas para chegar em uma página HTML. Primeiro você vai criar uma rota, tá? Que é basicamente o caminho, por exemplo, facebook.com.br deve aprender. Esse é um caminho. Facebook.com.br Nike. Esse é outro caminho. Quando eu faço isso, eu tenho que criar um arquivo chamado de views. Esse arquivo views, ele vai direcionar, tá? Beleza, eu entrei na página facebook.com.br deve aprender. O que eu tenho que exibir nessa página? Esse arquivo views.py vai definir isso. E, finalmente, eu tenho que ter uma página HTML em si, que é basicamente a estrutura de código HTML que exibe algo para o usuário, certo? Então, nós vamos passar esses três passos. Como o nosso primeiro passo é criar uma rota, eu vou te mostrar agora como você vai criar a rota inicial, que será a página quando a pessoa entrar, ela vai ver essa página que eu te mostrei bem no começo do vídeo aqui. No caso, essa página inicial aqui, tá? Vou te mostrar agora como você vai fazer para criar. Vamos voltar aqui no VS Code. E agora eu quero que você entre no arquivo urls.py. Ele vai estar dentro do seu arquivo de projeto. E aqui, urls.py. Aqui dentro nós iremos definir quais serão as rotas, certo? Pode apagar esse código extra aqui. Pode apagar esse admin. Nós não iremos mexer com isso. Pode apagar isso aqui. Nós só precisamos dessa parte aqui. Aqui você vai basicamente criar a seguinte estrutura. Rota. Depois, view. Responsável. E nome de referência. Como assim, John, eu não entendi nada. Vou te mostrar agora. Nós iremos chamar aqui um path. E aqui eu passo a rota. Qual é o URL que a pessoa tem que digitar? Por exemplo, se o meu site é o Facebook, seria facebook.com. Se eu quero apenas isso, ou seja, a minha página inicial, eu não coloco nada aqui dentro do meu path. Se eu quero um facebook.com.deveaprender, eu teria que fazer aqui um path, aspas, deveaprender, barra, certo? Porque basicamente eu estou sempre pensando o que vem depois, tá? O que vem aqui. O que vem depois. Então, como eu não quero que venha nada, ou seja, a minha página inicial, eu preencho aqui com o string vazio. Se eu quero que seja... Se eu quisesse que fosse aqui o barra deveaprender, eu coloco aqui deveaprender, barra, certo? Essa é a convenção que você vai utilizar quando você quer criar links de acordo com a estrutura de criação de links do jungle, certo? Então, nesse momento, vamos deixar apenas a primeira página aqui, que será a nossa página inicial, que será... É algo como... usuários.com, tá? Claro que o nosso site não é usuários.com, é só para você ter uma ideia. Nós temos aqui a página inicial. Além disso, tem que especificar aqui um avio responsável, ou seja, se eu voltar ao nosso diagrama aqui, como que funciona? Você cria uma rota. Eu estou criando essa rota aqui agora, dentro do arquivo urls.py. A minha rota, no caso, é simplesmente a página, é o link inicial. Depois, tem que criar uma views, que é basicamente uma função que determina o que vai acontecer quando eu chegar naquela página. Então, vamos criar essa função aqui agora. Eu não tenho ela ainda, eu preciso importar ela aqui em cima, porque as funções ficam criadas dentro do arquivo views. Como que eu faço isso? Nesse caso, eu tenho que importar da minha aplicação. Onde está a minha aplicação? Aqui, ó. Por isso que eu dou o nome de app, para que eu saiba qual que é o nome dela. Então, eu faço aqui, from, app, card, usuários, import, views. Vou importar views. Onde está esse views? Está aqui dentro da pasta, ó. É um arquivo. Views.py. E aqui dentro não tem nada ainda, porque eu não criei nenhuma função que faz, que determina o que vai acontecer quando eu chegar naquela rota. Nós já vamos chegar nessa parte. Então, beleza. Vou chamar ela aqui, views, ponto. E agora eu tenho que chamar o nome da função, que irá exibir de fato alguma informação ali. Eu não tenho essa função ainda, então eu vou deixar apenas o nome aqui e depois nós vamos lá para poder criar a função em si. Eu vou chamar ela de home. E aqui eu vou especificar o nome dela através do parâmetro name. Name igual a home. Tá? Essa parte aqui é importante, porque se você quiser colocar um link para, por exemplo, voltar para a página inicial, você vai chamar esse link pelo nome que você especificar aqui. E por isso essa parte é importante. Certo? Então, beleza. Vamos aqui agora criar essa view de fato, tá? A view home. E como eu já disse, ela vai estar dentro de app. Vai estar dentro do seu aplicativo, no arquivo views, ponto, pepso. Beleza, vamos aqui. E agora eu vou fazer um exemplo bem simples para vocês. Nós iremos criar uma função. E você cria a função sempre nessa estrutura aqui, que é um onDef. Vamos chamar o nome da função de home, porque esse é o nome que eu especifiquei no arquivo urls, ponto, pepso. Eu passo o parâmetro request, que é um parâmetro que já vem embutido no jungle, que te permite acessar os dados que estão dentro daquela página. E aqui dentro eu vou retornar um render, ou seja, eu vou renderizar, ou seja, criar uma página. Essa página precisa dos dados, então eu passo aqui o request. Request. E passo aqui uma página HTML responsável para exibir esses dados. Eu não tenho essa página ainda. Então a minha responsabilidade agora é de criar uma página HTML e colocar ela aqui. Certo? Nesse caso eu vou colocar ela dentro de usuários, barra, home, ponto, HTML. Certo? Como eu não tenho ainda essa página, home, ponto, HTML, nós iremos criar ela. E agora eu vou te mostrar como você faz para criar uma página HTML e usar ela dentro do jungle de acordo com as suas rotas. Porque se você se lembra, nós temos primeiro que criar uma rota, depois criar uma view, e depois dentro da view eu vou especificar qual HTML, qual página HTML será utilizada, então eu tenho que agora criar de fato a minha página HTML, que diz o que deve ser exibido quando eu chegar naquela página. Para que você possa criar uma página HTML que será utilizada pelo jungle, você tem que entrar dentro do seu aplicativo, tá? Do seu app, no meu caso o meu app é o app cadastro de usuários. Eu clico aqui e eu vou criar uma nova pasta chamada de templates. E tem que ter exatamente esse nome, porque esse é o nome que o jungle estará buscando. Se você escrever aqui templates em singular, se você escrever aqui páginas, nada vai dar certo. Só vai funcionar se você colocar templates, porque é essa palavra-chave que o jungle está pesquisando. Está buscando, na verdade. E aí por questões de organização, você normalmente cria aqui subpastas que tratam de páginas específicas. Por exemplo, você tem páginas HTML só para usuários. Você tem páginas HTML só para poder cadastrar a parte financeira. Então você vai basicamente separar em pastas cada tipo de funcionalidade ou setor do seu site, certo? No meu caso eu vou ter aqui o setor de cadastro de usuários, então eu vou criar uma subpasta chamada de usuários. E aqui dentro dessa pasta eu vou de fato criar o arquivo home.html. Vamos criar aqui home.html. Se você não viu, eu só cliquei aqui em cima. Cliquei aqui em cima, ele permite criar um novo arquivo. Eu dou o nome e aperto Enter. Beleza, aqui está a nossa home. E agora para exibir de fato aqui uma página, eu vou usar algo bem simples, pessoal. Que é usar um template pronto do Bootstrap 5. Eu não vou criar aqui um HTML do zero, vai demorar muito e eu não sou o melhor designer. E eu já tenho pessoas que trabalham há anos com isso e que são os próprios criadores do Bootstrap. Então eu vou pegar aqui agora um template pronto do Bootstrap. Da seguinte forma, eu vou abrir aqui uma página. Vou pesquisar Bootstrap 5. No Google e vou entrar na primeira página. Aqui, se você descer a página, nós temos aqui um Starter Template, que é um template inicial que você pode utilizar para usar na sua página. Se eu pegar isso aqui agora, entrar no VS Code, colar aqui dentro, nós vamos só modificar ele aqui, alterar esse Hello World para cadastre-me. Vamos chamar esse sistema de cadastre-me. Aqui no título e aqui nessa tag H1, que é basicamente um título. Cadastre-me. Ok, salvei. E agora, para de fato exibir essa página no meu site, para que eu possa ver essa informação, eu vou rodar o meu projeto. Certo? Vamos rodar aqui o meu projeto. Para rodar o projeto, você pode abrir o terminal. Então, Ctrl J aí no seu teclado, ou comando J, se você estiver no Mac. E você vai verificar se você está na pasta que tem o arquivo manage.py. Então, é LSE. Ok, meu arquivo manage está aqui, que ele é responsável por ser capaz de rodar o meu projeto. Para rodar ele de fato, eu faço aqui um python manage.py run server e dou um enter. Vamos aguardar aqui. Ah não, pessoal, desculpa, dou um Ctrl C aqui. Eu esqueci de fazer uma questão muito importante, que é cadastrar o nosso projeto, que é cadastrar o nosso aplicativo dentro do nosso projeto. Como assim, Jonathan? Quando você cria aqui um aplicativo, esse aplicativo precisa ser registrado dentro do seu projeto. E para fazer isso, você vem aqui no arquivo settings, Desce um pouquinho e aqui dentro de Installed Apps, você vai especificar aqui que você quer cadastrar o seu aplicativo. Qual que é o nome dele? É exatamente o mesmo nome que você definiu para a pasta. Então, será app underline card underline usuários. Salvei. Beleza. E agora nós podemos rodar o aplicativo. Ctrl J para abrir o terminal. E aqui eu faço python manage.py, run server e dou um enter. Aqui você pode apertar Ctrl C, clique com o botão esquerdo. Ele já vai abrir para a gente aqui a nossa página. Aqui embaixo ele já abriu. E aqui está a nossa página inicial. Se você conseguiu fazer essa parte inicial, digita aqui embaixo, criei minha primeira página. Porque agora nós vamos continuar, onde eu vou te mostrar como você pode estilizar isso aqui e transformar isso em, de fato, um cadastro de usuários e depois uma listagem do zero. Beleza? E se você está gostando, não esquece também de se inscrever e curtir esse vídeo para que nós possamos estar criando mais tutoriais como esse aqui que você está vendo aqui agora. Então, a coisa que está faltando aqui, pessoal, que é muito comum e muito tradicional em todos os sites, é ter um navbar. O que é um navbar? É aquela parte do site que fica aqui em cima, como se fosse uma barra fixa, onde você pode clicar e voltar para a página inicial e tem normalmente algumas informações extras. Para colocar isso no seu site, é bem simples. Você vai voltar aqui no Bootstrap. Nós iremos pegar um código pronto aqui dentro de components. Components navbar. navbar está aqui. Eu vou descer aqui até encontrar o exemplo que eu quero, que é basicamente esse navbar aqui. Que é basicamente um texto em negrito. Então, eu copio aqui esse código. Copiei. Volto aqui no meu código home.html e eu vou colocar ele logo abaixo do meu body. Então, logo abaixo do body, dou um Enter, Ctrl V, Ctrl S para salvar. E se eu voltar aqui agora na minha página e dar um refresh na página, olha que legal, ele já definiu aqui um navbar fixo. Só que ele está meio cinza, não dá para ver. Então, eu vou colocar uma cor específica para ele, que é bem fácil de fazer. Você pode vir aqui e colocar a propriedade Style. Colocar a propriedade Style igual a Background Color. Background Color igual a Aquamarine. Depois, important. Depois, asterisco. Depois, exclamação, important. Ctrl S para salvar. Dou um Alt Tab para voltar aqui. Ctrl R para reiniciar a página. E pronto, já está com a cor perfeita. Só que eu não quero esse nome navbar aqui. Eu quero o nome cadastre-me, que é o nome do meu sistema. Certo? Então, Alt Tab para voltar aqui. Vamos apagar esse H1. E vamos alterar aqui de navbar para cadastre-me. Alt Tab para voltar. Ctrl R para reiniciar a página. Pronto, já está pronto aqui o nosso navbar. Certo? Então, agora, como que eu posso fazer para, de fato, colocar aqui um cadastre-usuário, para que a pessoa possa cadastrar o nome e a sua idade? Nesse caso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou, aqui embaixo, debaixo do meu navbar, nós iremos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma div, dar um Tab, Enter. Dentro dessa div, eu vou colocar aqui uma classe de container. A classe container me permite centralizar, para que ele fique exatamente no centro da minha página, tudo que eu vou colocar aqui dentro. E aqui eu vou colocar algumas informações, tá? Vou colocar aqui um H1, que é basicamente um título, que diz cadastro, cadastro de usuários. Usuários, salvei. Vamos colocar aqui agora dois inputs, tá? Um input que perde, um input, basicamente um tag que perde informação. Então, input, dou um Tab, do tipo texto. Aqui, antes dele, eu vou colocar nome. E aqui embaixo, faço de novo. Input, dou um Tab, ele já completa automaticamente. E aqui, antes, eu vou colocar idade. Beleza? E, finalmente, eu vou colocar aqui um Button. Então, Button, dou um Tab, ele completa automaticamente. E aqui, eu vou especificar o texto que ficará aqui dentro. Dou um Ctrl S para salvar. Se eu voltar na minha página, dou um Ctrl R para reiniciar a página. Olha aqui, nós já temos um cadastro de usuários. Só que ele não está centralizado e não está com um estilo muito bom. Então, vamos melhorar isso aqui agora da seguinte forma. Vamos centralizar isso aqui e vamos aplicar as classes CSS prontas do Bootstrap, para que isso aqui fique um pouco mais esteticamente agradável. A primeira coisa que eu vou fazer é centralizar tudo que está aqui dentro no meio da página. E para fazer isso, é bem simples, tá? Um hack que você pode fazer quando você está começando. Claro que quando você ficar melhor no CSS, você não vai usar isso aqui, tá? Mas para você que está começando, é um hackzinho que você pode usar. Quer usar o Style, Text, TextAlign, TextAlign, igual a Center. Center. Salvei. Se eu dou um Alt Tab aqui, Ctrl R. Já centralizou. Ótimo. E agora, para deixar bonitos esses formulários, eu vou colocar aqui uma classe, que é o seguinte. Class, essa é uma classe do Bootstrap. Então, vai ficar uma classe já pronta para você, um CSS pronto. Form, Form, traço Ctrl, traço SM, que é basicamente uma forma de você deixar as suas entradas de dados através de input com uma estilização melhor. Vou copiar e colocar aqui embaixo também. Salvei. Se eu voltar aqui, dar um Ctrl R, pronto, já está um pouco mais legal. Só que eu quero um espaço aqui, entre o meu input e o meu nome e a minha idade. Então, vou colocar aqui um espaço entre nome, entre idade. Salvei. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o Button. Vou colocar aqui a minha classe de Form, Form, Ctrl, SM, salvar, Alt Tab, Ctrl R. E olha aí, já temos aí nossa página centralizada em poucos segundos. Pessoal, está gostando? Se você está gostando, deixa aqui embaixo, estou gostando, para que eu saiba que vocês estão conseguindo entender e acompanhar aqui esse tutorial. Então, está tudo bom. Você já tem aqui uma página estilizada, mas você quer pegar essa informação que a pessoa vai digitar aqui, como por exemplo, digita aqui o nome e a idade. e você quer enviar essa informação de volta para o servidor. Como que você envia essa informação de volta para o servidor e como que você pega essa informação do servidor e grava ela no banco de dados? Eu vou te mostrar isso aqui agora. Para que você possa, de fato, fazer isso, tem que fazer o seguinte. Nós iremos aqui, acima dessa div, vamos colocar toda essa informação dentro de um formulário, uma tag de formulário. Para fazer isso, você digita aqui Form, dá um Tab. A action dela será enviar isso aqui para uma página específica, que será nessa página de listagem de usuários, nós não temos isso ainda, mas eu vou te mostrar como você pode criar isso ainda. Porém, você já vai especificar isso aqui agora. Então, abre e fecha chaves. Isso é uma sintaxe específica do Django, tá? Isso não é do HTML, é específica do Django, porque aqui nós iremos criar um link dinâmico com base no Django. Então, aqui eu passo o URL, espaço, e aqui o nome do URL para qual eu estarei enviando essas informações, ou seja, para qual página eu vou estar enviando essas informações. No nosso caso, nós estaremos enviando essas informações para uma página chamada de listagem usuários. Ok? Essa página não existe ainda, nós iremos criar ela, já vou te mostrar como. Porém, antes disso, vamos aqui, dar um Enter e vamos pegar todo esse código anterior, que está nessa div aqui, dar um Ctrl-G para colar, para recortar e colar aqui dentro. Beleza? Outra questão que você tem que especificar é que nós iremos fazer aqui um method igual a post. Isso quer dizer que nós vamos enviar a informação e não buscar a informação, porque aqui eu estou cadastrando, então eu vou enviar essa informação para o servidor. Então, a diferença de um post é que ele envia e o get ele busca. Nós queremos enviar e eu especifico aqui o que eu quero um método post nesse formulário. Certo? Outra questão interessante é o seguinte, se eu quero extrair essa informação como nome e idade, eu preciso ser capaz de identificar esses campos lá na minha aplicação Django, quando eu voltar para o servidor. Para que você consiga identificar os campos, você tem que especificar aqui uma propriedade, na verdade um atributo chamado de name. Então, aqui você coloca name igual a, e aqui você pode especificar qual o nome que você quer utilizar para identificar aquele campo. Eu vou usar o mais básico aqui que é nome mesmo. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa, name igual a, e aqui eu vou especificar idade, certo? E agora eu já tenho formas de identificar a informação que foi digitada aqui e a informação que foi digitada aqui. Correto? Então, agora que eu já fiz essa parte, eu tenho que de fato criar essa página aqui, a nossa rota na verdade é a listagem de usuário, porque ela não existe. Então, se eu tentar fazer isso aqui agora, ele vai tentar mandar para uma rota que não existe e também uma página que não existe. Então, para que você crie uma rota, se você se lembra aqui da nossa explicação, eu criei uma rota através do arquivo urls.py, depois eu defino o que vai acontecer quando eu chegar naquela rota através do views.py. Então, vamos aqui agora fazer essa parte de criar uma rota. Vou entrar aqui em urls.py e criar uma nova rota. Lembrando que agora a gente vai usar aquela ideia que eu te mostrei de criar uma rota que é usuários.com barra alguma coisa. Nesse caso, será algo como usuários.com barra usuários. Certo? Nós não teremos de fato aqui um site com um link que será um link que é um domínio, que é basicamente um site que você comprou, mas vamos estar utilizando. Se você olhar aqui, é apenas esse site aqui, esse link aqui, que é 127 barra zero barra zero, que é 127.0.0.1 2.8000, que é basicamente um link local. Mas se você fosse comprar uma hospedagem, você teria um nome específico do site. Mas é basicamente a mesma ideia aqui, certo? Ok. Então, para fazer isso, você terá aqui um path, dois pontos, e agora você quer que seja usuários barra. Certo? Como assim, de ontem eu não entendi. Basicamente, quer dizer que a pessoa irá entrar no seu site barra usuários. Quando ela faz isso, ela será direcionada para essa nova página que nós iremos criar. Ok. Eu quero que quando a pessoa entrar nesse link, ela vá para views.usuários. Eu tenho essa view ainda? Não tem, a gente tem que criar. Eu tenho que especificar também aqui um name para ela. O name será o quê? Eu vou usar o mesmo name que eu especifiquei aqui. Eu chamei de listagem usuários. Então, eu venho aqui e coloco listagem usuários. Por que eu tenho que fazer isso? Porque agora, quando eu enviar esses dados aqui, de nome e idade, eu vou estar enviando para esse URL. Como que eu sei que esse URL quer dizer o barra usuários? Porque eu estou definindo isso aqui agora. Certo? Então, agora que eu já consegui fazer essa parte, vamos aqui dentro do views e criar a view usuários. Vamos aqui em views e eu vou criar uma nova view. Def usuários recebe request para que eu possa ler as informações que estão vindo da página. E aqui nós iremos fazer algumas coisas diferentes, tá pessoal? Deixa eu explicar agora essa próxima parte porque é uma parte que vocês têm que entender como que as informações estão ligadas umas com as outras. Certo? Deixa eu colocar aqui um pass por enquanto que eu não vou criar esse código aqui agora. Voltando aqui no nosso diagrama, eu tenho que... Eu crio uma rota, essa rota irá buscar dentro do views o código necessário para poder renderizar uma página HTML. Só que nessa parte do views aqui tem outra parte que é importante também que é o seguinte, você às vezes terá que puxar a informação de um banco de dados. Certo? Porque no nosso caso aqui nós não vamos puxar essa informação de um dado fixo, eu vou puxar direto do banco de dados. Então como que funciona para você criar um banco de dados, nesse caso um banco de dados que armazena usuários no Jungle e depois consultar essa informação? Nesse caso ele funciona da seguinte maneira. Nós temos aqui dentro do Jungle algo chamado de models, que são basicamente objetos Python que representam a tabela no banco de dados. Nós iremos criar esses models que eu já vou te mostrar como fazer. A partir deles o Jungle disponibiliza algo chamado de migrations que é um código, um comando que você roda que ele basicamente transforma o seu código Python, suas classes Python em código SQL. Finalmente eu vou rodar um outro comando também de migrations que irá criar essas tabelas dentro do banco de dados. E aí como eu já tenho esses dados dentro do banco de dados eu posso puxar essas informações dentro do banco de dados e depois exibir no meu site quais usuários estão de fato cadastrados. Deixa eu te mostrar como fazer isso aqui agora. Vamos começar criando o nosso models que é basicamente uma classe Python que representa uma tabela no banco de dados. vamos entrar aqui no meu VS Code eu vou entrar aqui e procurar models que vai estar dentro do meu aplicativo. Então models aqui eu vou apagar esse comentário e nós iremos criar aqui um class e nós iremos criar aqui uma classe usuários usuários que irá herdar da classe models.model e aqui dentro eu vou especificar alguns campos que estarão dentro da minha tabela usuários. Se você já trabalhou com banco de dados você sabe que normalmente nós temos um campo identificador único e nesse caso eu vou chamar esse campo identificador único de id usuário. Aqui para especificar o nome que esse nome irá representar que o nome que estará dentro daquela tabela eu simplesmente coloco o nome da variável então id usuário vai ser o nome que estará dentro do meu banco de dados. E aqui eu vou especificar que o tipo dele será models.autofield ou seja um field que será criado automaticamente primary key igual a true. Isso quer dizer que ele basicamente vai criar um campo numérico que irá gerar automaticamente um número sequencial porém não duplicável que irá representar unicamente o meu usuário. Certo? Depois disso eu só tenho que ter mais dois campos aqui que é meu campo nome que será igual nome igual a models .textfield então será um campo de texto e vou especificar que ele terá o max length ou seja quantidade máxima de caracteres de 255 caracteres e finalmente idade e para um número eu coloco models .integerfield quer dizer um número inteiro certo? E pronto aqui está pronto o meu model ou seja a minha classe que irá se transformar em uma tabela no meu banco de dados correto? Com isso feito eu vou criar se eu voltar aqui a minha tabela eu vou criar a minha migration que vai transformar meu código python transformar código python em código sql certo? Para fazer isso eu venho aqui abro meu terminal ctrl j vou dar um ctrl c aqui para ele cancelar a execução da minha aplicação ls para verificar onde eu estou eu tenho que estar na mesma pasta que tem o arquivo manage.py porque eu já estou aqui atualmente então eu faço agora aqui um python manage.py dou um tab para ele completar automaticamente e faço aqui um make migrations deixa eu sair da frente aqui peraí make migrations e dou um enter ok ele já criou aqui nossa primeira migration e agora para aplicar de fato essa migration no banco de dados eu vou fazer aqui um python manage.py dou um tab migrate e dou um enter ok ele já criou aqui a nossa migration beleza isso quer dizer que meu banco de dados já foi criado eu posso confirmar que ele já foi criado da seguinte forma eu venho aqui eu venho aqui em extensões e pesquisa aqui sql lite viewer aqui eu vou entrar e eu vou instalar essa primeira extensão já está instalado no meu caso mas você vai fazer aqui um você veria algo como no seu caso você vai ver isso aqui você vai ver o botão de install você clica em install ele vai instalar e agora se eu entrar aqui no db.light clicar nele ele já vai abrir dessa forma se não abrir dessa forma ele vai perguntar se você quer abrir se ele não abrir diretamente ele vai te exibir alguma janela que te diz abrir com você deseja abrir esse arquivo você vai dizer que sim e depois selecionar db.light e aqui para ver esse arquivo de fato você pode vir aqui em db.light db.sql lite 3 que é o nosso arquivo de banco de dados vou minimizar aqui na lateral se ele não abrir naturalmente pessoal você vai ter uma opção onde você pode escolher você clica ali para escolher a versão você clica ali para escolher que você quer usar o db.light como forma de abrir o arquivo se você entrar aqui no arquivo se você entrar aqui na tabela de ângulo card usuários usuários aqui dentro você pode verificar quais foram as colunas que nós criamos porém como nós não temos nenhum tipo de dado aqui ainda eu vou te mostrar como você pode de fato cadastrar algo aqui dentro deixa eu fechar aqui vamos entrar aqui no nosso arquivo use.py eu vou fechar as outras obras aqui para ficar mais focado e nós iremos primeiro então a importar a nossa classe usuário que eu acabei de criar dentro de models então eu faço aqui um from.models import usuários aqui dentro eu vou na verdade pessoal isso deveria ser chamado apenas de usuário não usuários deixa eu renomear aqui seleciono o nome do arquivo eu seleciono aqui clico em cima aperto F2 e renomeio para usuário ok então enter já renomei em todos os locais onde eu chamei aquilo beleza então aqui eu vou fazer o seguinte eu vou criar um novo usuário então novo usuário é igual a usuário abre fecha parênteses e agora eu vou extrair as informações que estão vindo da tela e colocar ela dentro de um novo usuário para fazer isso você faz o seguinte request.post porque nós estamos fazendo um tipo de requisição post.get nós vamos agora buscar a informação que está na tela nós vamos buscar através da informação que eu coloquei dentro do atributo name ou seja se eu entrar aqui no home.html ctrl p no meu teclado e digitei home.html eu percebo aqui que a propriedade é nome e idade então são essas propriedades que eu vou chamar aqui para conseguir extrair essas informações do meu do meu formulário então vamos aqui vou chamar primeiro aqui nome e vou guardar essa informação em uma variável chamada de nome depois eu faço um request .post .get idade e guardo essa informação em uma variável chamada de idade beleza eu já tenho as informações guardadas aqui só que como eu quero guardar essa informação dentro de um novo usuário eu já posso passar essa informação diretamente para esse novo usuário como que eu faço isso? eu posso fazer aqui por exemplo um novo usuário ponto e o nome da propriedade como por exemplo nome como por exemplo idade certo? então vamos colocar aqui nome igual a eu vou copiar essa linha colocar aqui dentro e mesma coisa com idade então novo usuário ponto idade igual a aqui eu vou copiar essa linha colocar aqui dentro pronto para salvar de fato as informações no banco de dados eu tenho que fazer um novo usuário ponto save só isso e aqui você conseguiu salvar aqui você conseguiu salvar os dados salvar os dados da tela para o banco de dados beleza e agora nós queremos o que? exibir essas informações em uma nova página então exibir todos os usuários usuários já cadastrados em uma nova página para fazer isso eu vou buscar no banco de dados porém antes de buscar no banco de dados eu preciso colocar isso dentro de um dicionário porque é o formato que o Django espera nesse caso então eu vou chamar aqui um dicionário de usuários igual a abre fecha chaves e aqui eu vou chamar usuários dentro de aspas usuários dentro de aspas porque um dicionário sempre espera um par de chave e valor o valor eu vou colocar aqui agora para buscar a informação direta no banco de dados eu posso fazer aqui um usuários usuário na verdade usuário ponto objects ponto all abre fecha parênteses pronto eu estou retornando todas as informações todos os usuários que estão cadastrados no meu banco de dados beleza como eu já tenho essa informação eu só tenho que agora retornar os dados para a página para a página de listagem de usuários para fazer isso eu faço aqui um return render passando o request que são os nossos dados da requisição eu tenho que especificar qual página será responsável para exibir essas informações no caso eu não tenho essa página ainda eu já vou criar porém ela ficará dentro de usuários barra usuários ponto html certo e finalmente eu passo finalmente eu passo aqui os dados da minha requisição através de usuários o que é aqui que eu salvei as informações correto então agora vamos criar essa página usuários ponto html para que eu possa exibir as informações do meu usuário vamos aqui entre template dentro de template dentro de usuários eu vou clicar aqui e criar uma página chamada de usuários ponto html dou um enter beleza já está pronto aqui e agora para exibir as informações eu vou criar uma tabela vamos fechar as outras aqui para criar uma tabela para criar uma tabela no html você pode fazer o seguinte vamos criar aqui primeiro uma div para centralizar tudo essa div vamos ter aqui a classe de container para que ela fique centralizada container aqui eu vou criar uma tabela então table dou um tab enter eu vou criar aqui o cabeçalho então tr dou um tab enter aqui eu coloco o nome das colunas então th tab aqui eu especifico id vou copiar essa linha copiar e colar duas vezes e vou trocar aqui para nome e também idade beleza já tenho aqui minha primeira linha e agora como eu vou estar trazendo os dados do banco de dados eu teria que exibir aqui agora todas as linhas de todas as informações que estão cadastradas no banco de dados então a forma tradicional seria você vir aqui e fazer o que faz mais um tr dá um enter e que você coloca os dados da tabela então td e que você especifica as informações que estão vindo do banco de dados para que você puxa essa informação do banco de dados você vai usar uma sintaxe específica do jungle nesse caso abre fecha chaves abre fecha chaves e que você vai acessar através do nome da informação que você está trazendo nesse caso se você entrar no arquivo views como que ela está chegando para a gente ela está chegando dentro de um dicionário onde nós temos as informações dentro de usuários então usuários.idade usuários.nome usuários.id e assim sucessivamente para qualquer outro campo que você tiver cadastrado então nesse caso como que eu vou fazer para acessar essas informações vou fazer aqui um usuários então eu faria aqui um usuários ponto o nome do campo que eu quero como por exemplo o nome eu vou duplicar aqui e colocar idade eu vou duplicar aqui colocar aqui em cima também id e para duplicar pessoal alt shift e aperta a setinha para baixo ele duplica a linha certo? só que é dessa forma que não vai funcionar porque eu não estou iterando ou seja eu não estou passando por cada item individualmente eu estou tentando acessar a lista inteira isso aqui não vai funcionar para que você acesse cada item individualmente de uma lista você tem que fazer um laço de repetição e para fazer um laço de repetição no jungle você pode fazer da seguinte forma nós vamos aqui em cima abaixo do nosso nosso tr aqui e eu vou fazer o seguinte abre e fecha chaves percentual percentual espaço espaço coloco aqui no meio a palavra for usuário em usuários então basicamente isso aqui é um laço de repetição usando a sintaxe de template do jungle correto fiz isso aqui embaixo do nosso último tr eu vou fazer um abre e fecha percentual percentual abre e fecha chaves percentual percentual e aqui eu coloco end for isso aqui é necessário somente no caso de um laço de repetição dentro do template jungle isso é um sintaxe específico do jungle e aqui agora como eu estou iterando sobre cada usuário individualmente eu não faço mais aqui eu não vou tentar mais acessar todos os usuários de uma vez só não vai funcionar eu tenho que acessar cada usuário individualmente porque agora eu estou dentro de um laço de repetição então ao invés de usuários eu coloco aqui usuário certo então agora eu já tenho essa informação aqui tecnicamente nosso código está pronto nós já conseguimos visualizar quais usuários foram cadastrados no nosso banco de dados então vamos testar isso aqui vou abrir o terminal ctrl j ls para verificar onde eu estou ok aqui meu arquivo está meu arquivo manage.papes não está aqui então eu posso fazer um python manage run manage.py run server dar um enter ok ele já abriu aqui deixa eu clicar no botão esquerdo ctrl click deixa eu passar aqui para baixo para vocês conseguirem ver vou cadastrar um novo usuário carol 15 clicar em enviar e ele vai dar isso aqui pessoal o que está escrito aqui csrf verification fail quer dizer que você não passou o token csrf que é basicamente um token de segurança para que as pessoas não conseguiam hackear ou consigam fazer algum tipo de informação fazer algum tipo de injeção de código malicioso no seu código para corrigir esse erro é bem simples você pode entrar aqui no seu formulário que estará dentro de templates usuário home e aqui dentro do formulário você vai colocar aqui um abre fecha chaves percentual percentual espaço espaço csrf underline token dar um save ctrl s para salvar se eu voltar aqui agora vamos voltar aqui e fazer esse envio novamente só um minutinho pessoal deixa eu ver se ele está rodando deixa eu ele funcionou só que ele não identificou quem então deixa eu voltar aqui para a página inicial carregar novamente dá um fsync para ela carregar novamente para que ela possa carregar o código novo e aqui eu vou tentar mais uma vez carol idade de 15 enviar então nós estamos tendo esse erro aqui por que pessoal? porque eu renomeei a tabela de usuários para o usuário e eu esqueci de rodar a migration que atualiza essa informação no banco de dados então é até bom isso acontecer porque agora vocês aprendem como autorizar informações no seu banco de dados vou voltar aqui na minha aplicação jungle vou dar um ctrl c para cancelar aqui a execução certo? e eu vou rodar mais uma vez o comando python manage.py então eu vou abrir aqui meu terminal e nós vamos rodar o comando python manage.py make migrations não deu para ver ali né deixa eu minimizar para vocês aqui make migrations dá um enter ele está perguntando se eu renomeei a tabela eu disse que sim então yes dá um enter python manage.py migrate dá um enter e pronto ele fez a alteração que eu acabei de aplicar que foi a alteração do nome usuários para usuário o que quer dizer que eu troquei o nome da tabela também de tabela usuários para tabela usuário por isso que não estava funcionando certo? vamos olhar aqui o projeto mais uma vez python manage run server dá um enter vamos abrir aqui deixa eu voltar para a página inicial apagar aqui entrar na página inicial pronto vamos cadastrar aqui a Carol Carol 15 Carol enviar e pronto pessoal já está aqui a informação sendo exibida corretamente a única coisa que não foi exibida corretamente aqui é meu ID do usuário e o estilização que não está ok mas já vou te mostrar como resolver essa questão da estilização para resolver a questão do ID vamos voltar aqui e colocar o nome correto que não é só ID né é ID usuário salvar aqui voltar para a página inicial e reiniciar você quer mandar as requisições de novo sim e pronto ele já cadastrou aqui eu cadastrou inclusive ele cadastrou mais uma vez porque eu não tenho validação aqui para duplicidade então ele vai simplesmente cadastrar sempre que você fizer esse processo ok estou voltando aqui vamos agora estilizar isso aqui pessoal para que isso aqui fique realmente apresentável certo? para que essa página fique apresentável nós temos que fazer duas coisas a primeira é carregar a primeira é carregar o bootstrapper para que eu possa usar aqui os estilos de bootstrap aqui dentro então vamos fazer essa parte primeiro para carregar o bootstrap aqui dentro eu vou voltar aqui na minha página home e vou copiar esse código aqui meu código inicial daqui até a parte do head pego copio vou aqui no início colo aqui em cima depois eu vou voltar aqui na minha página home e vou copiar tudo que está abaixo de forma copiar vou aqui em usuários vou em div colo a coisa que faltou aqui é criar um body logo depois de head então faço aqui body deixa eu apagar esse body esse aqui foi criado aqui salvar e agora eu já devo conseguir usar o código bootstrap aqui dentro se eu voltar aqui na minha página ctrl r que ele ainda está conseguindo cadastrar você pode ver que ele já conseguiu estilizar alguma coisa só quero estilizar isso aqui como uma tabela como que eu faço isso? você vem aqui e faz aqui dentro de table você pode colocar uma classe chamada class table table bordered table script que é um dos estilos aí que eu gosto vamos dar aqui um ctrl r para reiniciar a página continuar e pronto ele já está com um estilo muito melhor só que agora eu quero algumas informações extras aqui em cima certo? como por exemplo a minha barra inicial se você lembra aqui se eu voltar para a página inicial nós temos essa barra aqui que é a barra cadastra-me nossa 9 bar como que eu posso fazer para que eu não tenha que ficar recopiando assim copiando aquele código de bootstrap em toda a página nova que eu criar e como que eu posso fazer também para que essa página inicial esse link aqui esse 9 bar inicial apareça em todas as páginas nós temos que usar algo chamado de template base eu não fiz isso até agora eu vou te mostrar como você pode criar um template base você pode vir aqui e dentro do nosso template nós vamos criar um dentro de usuários template usuários eu vou criar aqui um base base.html só que eu cliquei aqui nesse iconezinho para fazer isso e dentro dele eu vou pegar todo o código que deve ser um código que deve aparecer em toda a página e colocar aqui dentro nesse caso o código que deve aparecer em toda a página é o seguinte eu vou copiar tudo que está dentro de home dar um ctrl c aqui ctrl para selecionar tudo ctrl c para copiar tudo vou aqui em base e vou colar aqui dentro agora eu vou tirar as partes que não devem aparecer em toda a página como por exemplo cadastro de usuários não vai aparecer em toda a página certo? só que o restante aqui deve aparecer em toda a página então como que eu faço para que esse código seja padrão em todas as páginas? nesse caso eu vou dizer que eu quero que o conteúdo extra seja carregado aqui dentro e para fazer isso eu vou colocar um código chamado de percentual percentual espaço block e que eu vou especificar o nome desse bloco que será o bloco de conteúdo já vou te mostrar como utilizar isso mas eu tenho que antes fechar aqui então percentual percentual and block só isso que eu tenho que fazer agora eu já tenho meu template base agora quando eu quero carregar um novo uma nova página já dentro desse template eu vou colocar essa página para carregar aqui dentro como que eu faço isso? vamos pegar aqui nosso exemplo do home primeiro dentro de home o único código único aqui é o nosso formulário de cadastro então tudo que é extra aqui que é template eu não preciso mais aqui então eu vou apagar apaguei e eu vou apagar daqui para baixo também pronto, apaguei se eu dar um ctrl s ele já vai salvar aqui e formatar para mim e agora para utilizar meu template base eu só tenho que vir aqui em cima e colocar um abre e fecha chaves percentual percentual extends espaço e entre aspas simples eu coloco o local onde está aqui onde está o meu template base que nesse caso é usuário barra base ponto html certo? e aqui eu vou especificar onde ele deve ser renderizado dentro do meu template base em qual bloco ele vai ser renderizado no meu caso ele vai ser renderizado dentro do bloc conteúdo e aqui no final da página eu coloco um abre e fecha end block salvei se eu voltar aqui na minha página então reiniciar pronto ele está funcionando e agora na minha página de cadastro de listagem de usuários eu vou fazer a mesma coisa eu vou apagar todo esse código extra aqui e deixar apenas o meu div que contém aqui a minha exibição de cadastro de usuários listados vou apagar isso aqui tudo vou apagar isso aqui tudo salvar e aqui eu faço o mesmo processo extends usuários.base.html nós iremos exibir esse código abaixo dentro do meu bloco de conteúdo então bloc conteúdo e finalmente eu vou fazer aqui um end block salvei e agora se eu voltar na minha página aqui vamos reiniciar ela para que ela carregue um novo código vamos cadastrar aqui um novo usuário como por exemplo o Rafael e clicar em enviar e olha que legal pessoal agora o seu cadastro está funcionando com o template funcionando em todas as páginas só que é legal que você consiga voltar para a página anterior certo? e como que eu posso fazer isso? normalmente você clica aqui nessa página e ele já te permite voltar na página inicial como que eu posso tornar isso aqui um link e também colocar aqui um título de cadastro de usuários porque esse que está muito colado com a página inicial eu venho aqui deixa eu colocar aqui um H1 H1 que diz listagem de usuários ou vamos ver aqui apenas usuários cadastrados cadastrados ctrl s para salvar eu venho aqui agora dentro da minha página base.html dentro do meu nav que é a minha que é o nosso nosso navbar nosso código nossa barra que fica fixa ali em cima eu vou alterar esse spam de apenas cadastra-me para um tag A eu venho aqui dentro dito A A dou um tab e que coloco o href ou seja a minha referência será um URL será um percentual percentual espaço espaço URL e que eu especifico qual URL será puxado quando a pessoa clicar naquele local nesse caso eu quero que ela vá para minha home como que eu sei disso? porque lá no meu arquivo urls.py aqui eu especifiquei que quando a pessoa for para um link que se chama home ele vai levar para a nossa home page que é essa aqui certo? então aqui eu vou agora pegar esse texto cadastra-me e colocar ele dentro do meu tag da minha tag A e salvar se eu voltar aqui na página da O ctrl R olha aqui ele já tem usuários cadastrados já tem aqui meu botão só que ele está com esse underline e esse azul aqui nós não queremos que ele se pareça com o link eu quero que ele pareça apenas com o texto normal que é clicável para tirar essa estilização e deixar apenas preto e sem underline você pode voltar aqui dentro do A vou colocar aqui a propriedade style style text decoration text decoration igual a none e color igual a black salvei se eu voltar aqui ctrl R para iniciar a página continuar pronto eu posso clicar aqui ele volta para a página inicial beleza pessoal então esse foi o seu primeiro sistema que você criou aqui usando Django claro que ele está tem muita coisa que pode ser feita aqui como por exemplo parar a duplicidade de usuários e todo o outro processo de cadastro edição exclusão tem muitas outras coisas que podem ser feitas aqui mas você tem agora uma noção de como fazer isso inclusive pessoal se você gostaria de saber como que você pode lucrar com esse tipo de sistema e trabalhar com Python e está entrando em uma comunidade completa onde eu tenho tudo o que você precisa para começar do zero eu tenho uma formação chamada de mestre pythonista vou deixar o link na descrição vai ser o primeiro link aqui você pode entrar na descrição e se matricular se você tem interesse em lucrar em trabalhar com Python começando do zero mesmo se você nunca escreveu a linha de código antes um grande abraço pessoal e eu vejo você na próxima e eu vejo você e eu vejo você